Música Zeram Zorta promete seita o matam para o produtor café e o município de Hermera. Candidato Presidente da República, Zeram Zorta, o número sorteio ida e a quarta semana na minha campanha e a campo futebol antiga e a post-administrativa glena o município de Hermera. Lheu-se compromisso político, Zeram Zorta promete seita o matam para o produto café, não aumenta a plantação café e o município de Hermera. O café arábico e robusto com a moca, conforme o técnico da tete, é o café. Troca café na Bantiga Jona ou o café Fon. Tamba café bala, anessa aí botlos. Café ida Kediak e Tamrik de Ituné Belkou. Se cria fundo do café para proteção da folha do café Nia. Além de ne presidente partido democrático, Mariano Asanami Sabin, o seu padre no madre, musulmano, ato for oração, o candidato Zeram Zorta, o presidente da República. Asanami Mos, o seu movimento voto e a município de Hermera, no comunidade, ato for voto confiança, o candidato número ida, o de bele salva o Estado, o de bele ator fila fali, a Constituição e a Nia Fatin, o lolos. O russo, a madre, padre, Sira, a pendeta, a pastor Sira, a muçulmano, Sira, o nevema que durante o oração, o rau para o presidente da República, hoje no russo na fatin para oração, o doutor Zeram Zorta sair e ter presidente. O movimento, hoje, nevema que ia Hermera Lara, e a agricultor Sira, e a Mokatil, e a organização agrícola, o de belema que cafe cultura, e a Hermera Lara, e a lua-lua jovem milenial Sirao, e a ototu, o de bele, e a coro e oi, coro e oi nevema que ia campurna Lara, mas de dia 19, e a cua kidadei, nomor 1, doutor Zeram Zorta tem que sair e a presidência. Ia Fatin Hanesan, presidente PDRT Agustinu Gomes, que subhanca militante Sirao, atu a voto confiança, o kandidato presidente da República, Zeram Zorta, que deservi fali estadunidane. Que tal o oa, qual ele é o do professor Santo, qual ele é o Doutor fredlin, qual ele é o doutor pointu, qual ele é o doutor pointu, qual ele é o Doutor Paire, que não tem a votar mais. Será sem salve? A CIDADE NO BRASIL PST, no Movimento Hotu, Nebevo Apoio, Bacaira, Lassanana Guzmang. Atividade referência e observação do CNE, no segurança do PNT, município de Merah. Daparei o Xavier Clementino Maya, GMN.